Oi meus amores, meus incríveis, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tô iniciando o vídeo aqui ó, cheio de óleo de coco no cabelo. Quem acompanhou o último vídeo aí que viu eu fazendo faxina com óleo aqui no cabelo, ó, que agora eu preciso cuidar bastante, né? E hoje também eu comecei o tratamento, gente, com as cápsulas das centímetros. Hoje eu tô meu primeiro comprimido, tá? Das cápsulas. Tô bem animada. E, gente, como eu pulava meu cabelo, que eu terminei o vídeo aí cheio de óleo de coco, eu vou gravar a rotina aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, se não for inscrito, vai fazer parte dessa família, se você não faz parte dela ainda. Também deixa bastante like pra me ajudar na divulgação aí do vídeo e do canal. E bora lá pro vlog de hoje. Bom, amores, eu acabei de passar um café e aí eu vou esperar meu marido chegar, porque ele gosta de tomar um café com leite, assim, quando ele chega do trabalho. Então eu fiz um café ali pra ele tomar um cafezinho com leite quando ele chegar. E eu vou comer batata doce, que eu cozinhei, ó. E eu vou comer aqui batata doce. Depois eu vou ir lá lavar meu cabelo. Bom dia, meus amores! Dia seguinte por aqui. Gente, nem gravei mais nada pra vocês ontem, porque eu tive um problema com o vídeo de ontem. E aí, gente, eu fiquei até nervosa, até chorei. Aí, gente, eu nem apareci mais. Mas lavei o meu cabelo ontem, ó. Tá aqui bonitinho. E hoje eu vou tirar umas fotos, gente. Vou fazer uns cachos aqui, umas ondas com babyliss. E vou tirar umas fotos hoje. Mas tô aqui já editando o vídeo de hoje pra não ter problema. Vou conferir ele mais cedo pra colocar no canal. Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Minha casa tá organizada, porque ontem eu limpei tudo, gravei pra vocês, né. Só tem um pouquinho de louça ali pra lavar, porque sempre tem coisa pra fazer. E tem umas roupas ali, as roupas brancas que estavam no varal. E eu já tirei, vou dobrar também e guardar. E é isso, eu vou gravando pra vocês, tá. Amor, eu tô fazendo um babyliss aqui no meu cabelo. Fazer umas ondas aqui pra tirar umas fotos. Babyliss que eu tô usando é esse daqui, ó. Ele é da Taif. Ele é bem grosso, gente, ó. Serve mais pra fazer umas ondas mesmo. Eu tenho um mais fininho. Que eu já até mostrei pra vocês, né, fazendo cachos com ele. Que fica uns cachinhos mesmo. Eu tenho um favorito. E aí, de repente eu tenho que fazer umas ondas mesmo. Eu vou gravar. Eu tô fazendo um descoço. Eu tô fazendo um descoço. Bom, amores, já fiz aqui o babyliss, ó Só que eu vou deixar assim E vou fazer uma maquiagem bem basiquinha ali E aí depois eu solto os cachos Ih, gente, eu não vou ficar passando calor no cabelo não, tá? É que hoje eu quero tirar umas fotos mesmo Não era nem pra estar usando o babyliss Porque ontem eu passei óleo de coco, né? Mas eu lavei muito bem o cabelo Quase acabei com o meu shampoo Pra poder tirar Mas mesmo assim não sai, né? 100% Mas como eu quero tirar umas fotos Fiz umas ondas aqui no cabelo E agora eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha Amores, olha como eu estou bonita Não se acha nem um pouco, né gente? Mas me arrumei Olha, gente, meu cabelo não segura, tá vendo? Onda direito, ó Ficou assim um pouquinho ondulado, ó E eu consegui tirar as fotos E gravei alguns videozinhos também lá pro Instagram Falando isso, se você não me segue Segue lá, eu vou deixar aqui na tela pra vocês Vou deixar o link na descrição também Porque lá eu interajo com vocês A gente fica mais pertinho, né? Então já vai me acompanhar lá Fiz a maquiagem aqui bem rapidinho, bem básico Já liberei o vídeo de hoje pra vocês Ih, gente, agora o que eu vou fazer? Vou trocar de roupa pra ir caminhar, né? Porque tá na hora Já são 5h14 Então eu vou ir lá caminhar Tem roupa ainda pra dobrar e guardar Porque eu ainda não dobrei Coloquei tudo aqui na poltrona Pra eu poder tirar foto ali na sala E aí não lavei louça ainda Mas eu vou fazer tudo isso hoje Vou guardar as roupas E vou lavar a louça, né? Porque eu tava trabalhando, né? A gente tem que trabalhar E a maquiagem ficou um pouquinho marcadinha, gente Pra aparecer na foto Então eu já coloco mais blush mesmo Pra aparecer na foto Mesmo assim, dependendo da foto Não aparece muito, né? Mas, gente, consegui tirar umas fotinhas, né? Queria tirar umas fotos pra... Com cabelo novo Porque eu não tenho ainda Mas é isso, gente Vou ir lá caminhar agora Trocar de roupa Vou ir de maquiagem mesmo Quando eu chegar eu tomo banho, tiro E aí eu já vou lavar a louça Deixa eu desligar esse negócio aqui Gente, eu fui tirar foto ali fora E aí o Pingo fez xixi no meu tapete Ai, gente, ele não pode ver um tapete Que ele faz xixi no tapete Oi, meus amores Dia seguinte por aqui Ontem, gente Fomos jantar lá na casa da minha cunhada Que a minha sogra fez um caldo lá É por isso que eu nem apareci mais aqui ontem Ih, gente Olha que chegou aqui em casa pra mim Ó O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Que eu tô bem empolgada Ih, peraí Que eu vou abrir aqui Será que você posta um negócio aqui, né? Já Gente, o Luciano tá aqui Dá oi, amor Oi, gente Tudo bem? Como vocês estão aí? Beleza? Beleza Hoje, gente Teremos uma Como é que chama? Fogueira, né? É uma fogueira aí A gente vai queimar algumas madeiras Lá na casa dos meus pais Tá meio frio aqui São Paulo É mais da noite que tá esfriando Hoje tá mais quente, né? Mais de noite É, a gente vai ir lá pra casa dos meus pais hoje, né? Meu irmão vai fazer uma fogueira lá Vai ser bem legal, gente Vou abrir aqui a caixinha Pra mostrar pra vocês, tá? Você é meu Produtor Produtor Tirei aqui da embalagem Pra mostrar pra vocês, gente, ó E chegou aqui o meu kit da Fashion Gold E eu vou mostrar pra vocês Vocês estavam me pedindo muito pra testar, né? Esse kit aqui Veio o shampoo Ó Ele vem aqui 500ml de shampoo E também veio a máscara Que vem 500g de máscara E esse kit aqui O shampoo e a máscara Ele é o prolongador, tá? Que vai ajudar a prolongar o efeito liso E esse daqui, ó É o selante Que vem também 500g de selante 500g E a Fashion Gold É uma progressiva orgânica Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo Não possui formol Crianças podem usar Lactantes também podem usar Gestantes também podem usar Lembrando que se você estiver insegura Procure o seu médico Leva o rótulo pra ele E aí você consegue verificar com ele, tá? Se ele te indica usar ou não Mas Não tem contraindicação, tá? A Fashion Gold Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo E rende, gente De 5 a 10 aplicações Vai depender aí do tamanho do cabelo, tá? O meu é bem grandão Eu vou testar e depois eu vou mostrar pra vocês Eu só vou esperar alguns dias pra testar no meu cabelo Porque como vocês sabem Eu fiz o procedimento aqui, né? De descoloração Mas eu vou testar e vou mostrar pra vocês O resultado no meu cabelo, tá? Eu também quero testar em outra pessoa Ver se eu testo na minha cunhada Ou na minha sogra Pra mostrar pra vocês os resultados, tá bom? E, gente, é isso Tava bem empolgada esperando chegar aqui, ó Em casa Chegou E assim que eu testar eu mostro pra vocês E eu vou deixar pra vocês Na descrição do vídeo O link, tá? Que tá com promoção Então se você quiser testar Já aproveita Porque tá com promoção Tá? Então eu vou deixar o link Promocional pra vocês Na descrição do vídeo Porque quando acaba A gente demora pra voltar pro estoque E quando volta Às vezes não volta com desconto, tá? Então eu vou deixar aí pra vocês disponível Os links aí E aí se você tiver interesse É só acessar a descrição do vídeo Então eu vou ir lá agora lavar a louça E é isso O Cian tá colocando band-aid aqui Porque ontem eu tirei os pontos dele Os pontos do seu negócio, viu? Os pontos da cirurgia É muito bem Por que você vai com a minha cara desse jeito? O que você vai com a minha cara desse jeito? Yeah Wanna feel your arms around me I need you more Need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah Should I hide away forever? Should I close my eyes And never again Hold you tight Call you mine Think about you every time I remember that it's over Yeah You never break You never lie You never ever scared of the dark So I'm I The one who cries I'm so afraid to be left behind Think about you a lot It's almost like I can't stop Amores, eu vim encerrar esse vídeo por aqui Porque eu acabei esquecendo de encerrar ele Mas lembrando que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo O link promocional da progressiva da Fashion Gold Eu vou deixar pra vocês o link da versão grande Que é essa daqui, ó E eu vou deixar também o link pra vocês promocional da versão baby Que é aquela menorzinha, tá? Que vem a metade de produto dessa daqui Então se você tem um cabelo menor Ou quer comprar pra testar no seu cabelo Compensa também a versão mini, tá? Que é a versão baby Que, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar Eu mostrei lá no Instagram A progressiva, né? Que eu tava toda animada Eu mostrei lá Quando chegou aqui em casa E muitas seguidoras falaram pra mim que já usou E que ama, ama essa progressiva Que é a preferida delas Então tô muito ansiosa pra testar, gente Eu tenho certeza que vocês vão amar Vale muito a pena Teve seguidora que comprou só a progressiva, né? E ela não tinha disponível o kit Ela comprou só a progressiva Ela ficou toda triste Porque agora tem, né? Disponível o kit lá com desconto Então eu vou deixar pra vocês o link promocional Da versão grande e da versão baby pra vocês Na descrição do vídeo Então corre pra aproveitar Já adquire a sua se você ainda não tem Eu tenho certeza que vocês vão amar Eu recebi resultados de seguidoras que já usaram Mostrando o resultado no cabelo Todas elas que conversaram comigo Falaram que amaram o produto Que é a preferida delas, gente Então corre pra aproveitar e adquire a sua Enquanto tem ainda no estoque E tá na promoção ainda, tá? Se você entrar direto pelo site Não vai estar o valor que tá nesse link Porque nesse link já tem um desconto aplicado, tá? Então é isso, gente Corre pra aproveitar e comprar a sua Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Deixa também bastante like Pra me ajudar na divulgação do vídeo E do canal E siga lá nas redes sociais Vou deixar na descrição Vou deixar aqui na tela também pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Can't stop Yeah You never lose In all you make